E por que você está com medo de dormir? Porque eu estou com medo de sonhar. Tem medo de sonhar? Mas o que você acha que vai acontecer se você sonhar? É porque quando eu quero acordar na minha hora, não dá. Eu acordo na hora que eu não quero. Entendeu? Entendi. É, complexo o problema. Muito complicado. Mas eu vou te contar um segredo. Mas quando nós estamos sonhando, nada vai acontecer com a gente. Na verdade, tudo que acontece lá é só fruto da nossa própria imaginação. Então tudo que vai dar medo na gente é só a gente pensando em bombeiras e etc. Mas nada vai acontecer. Porque quando você acordar, tudo vai estar do mesmo jeito. A mamãe vai estar lá, a vovó vai estar no mesmo lugar onde ela sempre esteve, a Dinda também. E todas elas estão aqui por você. Porque elas te amam muito. Não é verdade? Ah, muito bom. Então você não precisa ter medo de dormir. Mesmo porque muitas vezes a gente dorme e sonha coisas muito bonitas. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade?